Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass de emagrecimento. Fico muito feliz de você estar aqui nessa aula comigo. Gostaria de te parabenizar, porque não é todo mundo que pega esse caminho do aprendizado, da conscientização. Então, meus parabéns. Eu tenho certeza que aplicando tudo isso daqui, começando esse aprendizado, essa conscientização, essa renovação da sua mente, a tua vida vai ser outra com relação a fazer dieta, a mudar o teu comportamento, a treinar e com relação ao sucesso do teu emagrecimento. Fazendo isso daqui, você vai conseguir emagrecer com paz nas suas escolhas, naquilo que você está fazendo, sem aquele sofrimento, aquela angústia horrível. Você não gosta nem de ouvir o nome de dieta. Então, nós vamos acabar com isso durante esses três dias, com todo o conhecimento que eu vou te passar. E manter esse emagrecimento também. Alcançar aquilo que você quer com consciência. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa tua jornada, tá? Bom, qual que é o intuito da nossa Masterclass? Eu vou te ensinar, tanto de parâmetros, tanto te dando suporte com relação ao teu emocional e ao teu comportamento. Sobre fazer dieta, sobre isso, quanto por questões práticas da nutrição e fisiológicas. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou organizar aqui, mais ou menos, a minha alimentação? Para que você consiga, em três meses, eliminar 15 quilos. No mínimo. Se você fizer o que eu estou falando, o que você vai aprender nesses 15 dias, você vai eliminar? Vai. Vai eliminar. Por quê? Porque não é uma meta extremamente agressiva, tá? Isso, obviamente, se você precisar eliminar essa quantidade de peso, não é uma meta extremamente agressiva. É algo que você consegue fazer com fluidez. E a ideia aqui é que a gente estabeleça também metas para que você tenha um objetivo. Traça aquele objetivo, porque um dos pontos, que inclusive eu vou conversar com você hoje, é a falta de clareza, que isso atrapalha muito na evolução do emagrecimento, para que a gente consiga ter sucesso dentro desse processo. Então, fica aqui comigo durante esses três dias. Você pode colocar essa aula aí no 1x5 para você escutar. Eu acho meio difícil você conseguir me escutar no 2x, tá? Porque eu, naturalmente, já falo muito rápido. Mas o que eu quero pedir para você é atenção. Eu preciso de alguns minutos da tua atenção, do teu estado de presença. Então, aniquila agora. Tira todo o ruído externo, toda a possibilidade de você perder a atenção aqui agora. Tira. Não vê bandeirinha de WhatsApp. Se possível, assista isso num computador longe do celular. Não vou tomar muito seu tempo. Eu sou extremamente objetiva. Mas tudo que eu vou trazer para você, se você não prestar atenção, de nada vai adiantar, tá? Qual o tema da nossa aula de hoje? E esses três dias eu dividi em três pontos que são essenciais para o teu processo de emagrecimento. Hoje, nós vamos falar sobre tudo o que atrapalha o teu processo de emagrecimento e como você vai resolver. Então, eu trouxe aqui principais tópicos. Tem seis anos que eu atendo mulheres que buscam emagrecimento. E desses principais tópicos, como que a gente resolve isso? E eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos um desses tópicos. E eu vou te ensinar como que você vai resolver isso também. Na aula dois, que é a aula de manhã, nós vamos falar sobre as fases do emagrecimento. Eu preciso que você entenda, e aqui você vai ver que eu vou trazer esse exemplo, que às vezes no final de semana que você passou o pau, que você passou todo final de semana metendo o pau na comida, você sobe na balança na segunda, aqueles dois, três quilos de variação, aquilo é água. Eu preciso que você entenda que nos primeiros dez dias do seu emagrecimento, o que a gente vai estar perdendo é glicogênio e água. Porque a hora que, de fato, o emagrecimento começa a acontecer, você acha que você não está emagrecendo mais. Mas não é assim que funciona, é ali que você está emagrecendo. Mas por que que tem essa confusão? Por causa de peso de balança. Então, é muito importante que você entenda como que esse rolê funciona. Para que você saiba, hum, eu estou na fase tal. Hum, agora eu estou na fase tal. É isso, está dando certo. E você não cria, enfim... Ai, não está dando certo, eu não vou fazer mais. Quem nunca fez isso, né? Ai, eu estou sofrendo tanto peso na balança, não está aí, você quer saber, eu não vou fazer isso mais. E desiste, eu não quero que isso aconteça com você. E no terceiro dia, no último dia, é o plano final. Por que que é o plano final? É aqui que eu vou te ensinar como é que você vai estruturar a sua alimentação baseada no cardápio qualitativo, que é o que eu ensino muito vocês a fazerem, que é selecionar o grupo dos alimentos, como que você estrutura essa dieta, o que que eu vou comer, tudo bonitinho, para que você consiga ter sucesso durante esse período de emagrecimento. Então, nós vamos falar no último dia sobre as estratégias e sobre jejum também, que eu vou trazer isso daqui para você. E, obviamente, nesse último dia, nessa aula, vai ser a abertura que vai ser no domingo, o estudo aqui vai ser ao vivo comigo, então você vai poder mandar dúvidas. Inclusive, hoje você também pode mandar nos comentários, depois eu vou vir cá e vou responder todos, mas você pode, vai ser ao vivo e, ao final, a gente vai ter também a abertura do método, tá? Então, é o seguinte, fecha o celular, larga o celular, fecha o WhatsApp, dá tchau para qualquer tipo de obstáculo, entra dentro do banheiro, se for o caso, para assistir essa aula. Eu preciso que você esteja aqui comigo agora, porque nós vamos começar a entrar em tudo que eu quero abordar com você. Outra coisa que eu quero te pedir, venha com mente e coração abertos para aprender. Esqueça tudo que você aprendeu e tudo que te falaram sobre nutrição e emagrecimento até o momento. Lá no terceiro dia, depois que você ouvir tudo que eu tenho para te falar, tire as suas conclusões. Mas, até o momento, venha com o coração aberto e preste atenção em tudo que eu vou te ensinar. Eu vou pintar com você agora alguns cenários. Eu trouxe aqui, inclusive, algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Obviamente, eu só trouxe a pergunta, não trouxe a identidade de ninguém. Se você ver a sua pergunta aqui, que sensacional que você me fez essa pergunta. Fico muito feliz que ela inspirou, inclusive, essa aula. Te agradeço muitíssimo. Mas eu trouxe isso daqui para que... Porque é a realidade da vida da maioria das pessoas que estão buscando emagrecer e provavelmente você vai se encontrar aqui. A primeira coisa, o primeiro tópico que a gente tem que trabalhar é a falta de clareza sobre aquilo que você quer. Já viu aquela frase que o pessoal posta na internet e tal? Alice no País das Maravilhas. Ah, para quem não sabe o que o gato, né? Fala para ela. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar basta. É exatamente isso daqui. A vida não vai parar para você fazer dieta, tá? A vida não vai parar para você mudar o seu estilo de vida. Ah, não. Estou esperando um momento, cara. Você tem que fazer esse momento. Nada. O caos. A vida não deixa de acontecer. Ou você aprende a fazer isso daqui independente do momento que você tiver. Ou você nunca vai fazer e isso sempre vai ser justificativa. Qual é o primeiro passo, então? A clareza do que você quer. O entendimento. Vamos lá. Maternidade. Mães. Sei que com certeza a maioria das mulheres que estão aqui já são mães. É fácil ser mãe? Eu falo que é a função mais difícil da vida de um ser humano. É educar outro. É botar outro no mundo. Principalmente para a mulher. Extremamente difícil. E muitas mulheres mesmo assim não sonham com a maternidade e depois que tem seus filhos ah, é lindo, é o maior amor do mundo compensa todo o sofrimento. Por quê? Porque ela tinha clareza. Ela visualizava. Ela sonhava. Ela se via barriguda. Ela se via com as roupas. Ela já sabia o nome dos meninos escolhidos quando desde os 12 anos de idade ela já tinha o nome dos meninos na cabeça. Não é toda uma história de sonho e de clareza e de imaginação. É isso que você tem que fazer com o teu emagrecimento. Porque independente da dificuldade que você for passar você vai conseguir fazê-lo porque você tem clareza na tua mente daquilo que você busca. Então só um ah, eu quero emagrecer. Cara, isso é vago. Você não vai conseguir emagrecer desse jeito porque é muito perrengue que tu vai passar, minha amiga. E não é perrengue só de dieta. É perrengue de outras coisas. Mas é aquela coisa você tem que fazer dieta mesmo assim. Você tem que treinar mesmo assim. Você tem que se virar dentro do teu possível mesmo assim. E aí esse dentro do possível é o segundo erro. Que até vou colocar aqui uma caixinha que eu respondi. O melhor que eu recebi eu nem tive a oportunidade de responder. Mas que é a mentalidade do 8 a 80. Ou eu faço tudo ou eu não faço absolutamente nada. não funciona. Você tá, vamos lá. Imagine que você tá dando você tá dirigindo um carro você tá andando pra frente. Eu sempre dou esse exemplo que é fácil de entender. Você tá acelerando com esse carro. De repente você vê que você entrou na rua errada. Putz, você precisa dar ré. Você por um acaso só engata a marcha ré do carro seja ele manual ou automático e dar ré? Não. O carro automático, por exemplo você nem gira o negócio pra botar no negócio da ré. Se o carro for manual ele vai dar uma estralada no motor você vai arrebentar quase o motor. É isso que vocês tentam fazer quando vocês estão fazendo dieta. Vocês estão aqui andando pra frente pau na máquina e comendo igual uma descabreada e não tá nem aí de repente você fala assim vou fazer dieta. Mete a ré jejum não come mais um século. Gente, isso é insustentável. Quantas vezes vocês já tentaram fazer isso e duraram três dias? Uma semana? Duas semanas? Tira esse pensamento fatalista. Tá? Terceira coisa arestas. A gente precisa parar de se preocupar com esse tanto de detalhe. Ah, eu comecei a fazer dieta hoje. Ah, mas qual que é o suplemento que é bom pra tomar? Ah, mas qual que é? Ah, mas qual manteiga? Qual leite? E eu digo calma amiga em nome de Jesus calma você tá dando conta você já fez sua matrícula pelo menos numa academia pra você fazer um crossfit? Ah, não. nem isso você fez você tá preocupando com que farinha que você usa qual tipo de leite se é manteiga guia ou manteiga tradicional calma não se preocupe sabe por quê? Lembra lá do primeiro do caos você mesmo começa a criar um caos tão grande na sua mente que isso coopera pra você não fazer nunca vai indo você tá cansado você nem começou a fazer o rolê você tá cansado de pensar de imaginar o trabalho que você vai ter sendo que às vezes você não vai ter 90% do trabalho que você imaginou calma principalmente pessoas que têm a personalidade não sei se vocês já fizeram aquele teste de DISC pessoas que têm uma personalidade que ela é mais como é que é o nome gente que é mais conforme que ela é mais analítica que ela gosta mais dos detalhes que ela é extremamente organizada calma isso são traços da sua personalidade mas você tem que saber que lidar com isso também cara, se você não tá nem treinando se você não tá nem comendo comida de verdade na maior parte do seu tempo por que você tá preocupado com detalhe por que você é tipo assim você se preocupar com a marca do tênis que você vai correr o tipo de amortecedor só um exemplo que tem que ter no teu tênis sendo que nem corrida ainda você pratica você entende? a gente precisa cortar um pouco desses detalhes porque a gente mesmo coloca nós mesmas loucas ansiedade e parâmetro para a falta de evolução quantas vezes ah, eu parei porque eu não dei conta ah, eu ainda dei minha cabeça vocês precisam entender que vocês não engordaram da noite pro dia ah, mas eu parece que foi tão rápido por que que parece que engordou tão rápido né nossa, eu nem vi porque o negócio é um trabalho de formiguinha se é um trabalho de formiguinha pra engordar imagina pra emagrecer a gente não sintetiza e não oxida tecido na velocidade da luz então a gente precisa ter esse entendimento pra fazer manejo de expectativa a ansiedade não pode te atrapalhar nesse ponto é porque chega a ser um pouco meio burro não é? aí você fica nesse looping aí depois você cai em si não devia ter feito isso aí você fica daqui a pouco tem 5 anos que você tá sempre largando e desistindo porque você não tem paciência de esperar o processo acontecer eu fiz uma pergunta no Instagram essa semana falei quantos anos tem que vocês vai e volta vai e volta vai que tá tentando aí tenta coisa imediatista e não funciona ah mais de 400 pessoas responderam que há alguns anos cara você já imaginou se há um ano você parasse de ser imediato se você fizesse 1% todo dia é 365% a mais em um ano você tá outra pessoa então ansiedade a gente precisa trabalhar falta de parâmetro pra evolução eu vou te ensinar aqui nessa aula como é que você vai ter parâmetro pra avaliar se você tá funcionando se esse emagrecimento tá fluindo ou não e a falta de conhecimento que é se você tá aqui exatamente pra isso pra gente quebrar essa falta de conhecimento eu sofri muito muito no meu processo de emagrecimento por esse final pela falta de conhecimento eu vou te falar eu tinha eu não sei se era 1 ou se era 2 eu sempre falo que era 1 mas enfim sapato pra ir pra faculdade você sabe por que? porque o dinheiro que eu fazia que eu trabalhava eu tinha que comprar whey protein gente oh meu Deus sem a mínima necessidade e ainda era um whey protein que eu nem sabia se eu tava comprando era farinha mas não tinha onde onde tirar mas eu tinha aquele negócio que meu Deus se eu não tomar whey protein eu não vou melhorar não façam isso então assim eu quebrei minha cara tive muitos erros tive dentro do meu processo eu tinha tudo pra não ter dado certo eu me lembro de cada dia que eu entrava na sala de avaliação e saia dela chorando porque parece que eu saia pior do que eu tinha entrado foram dois anos assim foi um ano assim o último ano eu consertei mas foram dois anos até eu chegar onde eu queria e você não precisa passar por isso igual eu tô te falando a gente pode melhorar bastante em três meses não precisa levar dois anos também falarei sobre as exceções aqui nessa aula só esqueci de mencionar aqui pra vocês então agora sim nós vamos entrar agora que eu vou entrar no conteúdo tá amor tô brincando tô brincando mas me dê mais alguns minutinhos do teu tempo seguinte falta de clareza eu quero que você feche teus olhos agora fonezinho de ouvido enfim não sei onde tá fecha os teus olhos agora eu preciso que você se imagine exatamente como que você quer tá eu preciso que você se imagine você lidando com a dieta de uma maneira muito tranquila de você fazendo as tuas escolhas de uma maneira muito gostosa de você sendo feliz com o novo estilo de vida que você tem às vezes você não vai pra academia pro teu treino feliz da vida mas você vai terminar aquela atividade física aquela sensação do cacete de auto-superação e falar puta merda eu consegui mais um dia eu quero que você se imagine olhando no espelho e falando caramba olha essa barriga o jeito que tá olha essa perna eu nunca vi isso melhorando o aspecto da celulite eu quero que você comece a imaginar isso na tua cabeça e a sentir de volta resgatar aquela emoção gostosa de se sentir bem consigo mesmo a mulher precisa visualizar no espelho ela precisa se enxergar ali no espelho pra que a autoestima dela seja fortalecida muita coisa depende da nossa autoestima de como nós estamos se você não consegue se enxergar nisso outras áreas da sua vida serão prejudicadas exatamente pela falta de alta de autoestima que impacta diretamente a tua percepção de capacidade a sua percepção de capacidade de realizar as coisas então se imagine dessa maneira eu quero que você comece a resgatar esse sentimento gostoso porque é isso que vai te fortalecer na hora das dificuldades quando você quiser abandonar na hora das vontades na hora que a tua disciplina vai ser colocada aposta na hora que você estiver cansada pra um caralho e você tiver que treinar do mesmo jeito na hora que o menino estiver enchendo o saco você tem que não dá pra você pegar e pedir um iFood ou você vai você queria pedir um risoto mas você vai pedir às vezes uma salada com uma carne você vai pedir um negócio mais saudável é isso eu preciso que você faça esse exercício e eu quero e espero que você tenha feito e faça isso todos os dias se visualizes os maiores detalhes e tudo aquilo que você se sente triste que te incomoda no teu mais profundo sabe que é aquela a sinceridade que você tem que ter com relação ao teu processo de emagrecimento eu quero que você coloque isso na mesa no teu pensamento e solucione isso na tua cabeça imagine mesmo que sinceridade é essa Nayara ai eu quero emagrecer por conta de saúde cara tua saúde tá ferrada não? então esse é um motivo fraco por quê? porque você não tá sentindo dor ainda a gente é movido às vezes na dor minha amiga se você não tá fodido de saúde ainda se você não tá sentindo dor não adianta não vá nesse negócio ah mas estética é futilidade não é estética não é futilidade fique tranquilo o Belo faz parte em três calceremães inclusive é a primeira aula dentro do método eu vou falar sobre isso que a gente precisa quebrar alguns mitos pra que a gente tenha sucesso no nosso emagrecimento 8 ou 80 arruma a sua casa pelos cômodos você chega na sua casa ela tá em uma zona você é onipresente amor? que você consegue tá arrumando a cozinha limpando o quarto lavando o banheiro e arrumando a sala não então o que você quer fazer isso com dieta? não funciona não adianta vai por cômodos o que que é mais difícil pra você com relação com relação a dieta e atividade física atividade física pra você é tranquilo pô então dá pra você dar mais uma puxadinha na dieta não atividade física pra mim é um parto beleza então começa a fazer esse parto começa a fazer esse parto você vai na academia três, quatro vezes não sei você vai fazer em casa não sei mas você vai ter uma atividade física pra você minha filha tem que ser religião não é só pra você é pra todo mundo é religião tem que fazer no matter what não me tem que fazer raríssimas exceções acontecerão daqui até o fim da tua vida agora se toda semana tem exceção mas se toda exceção nada é coloca isso como religião se isso pra você já é muito difícil cara essa vai ser o teu primeiro cômodo pra arrumar ah mas não dá pra fazer nada na dieta claro que dá organiza a qualidade dela porque também se você fizer atividade física sair de live e comer um hambúrguer com batata frita na justificativa de que aí eu tô indo aos poucos não vai resolver nada né né amor então a gente tem que ser também coerente e ter sempre o bom senso e não utilizar conhecimento como justificativa do erro mas não precisa às vezes se isso é um um gasto de energia muito grande pra você não tem a necessidade se você ainda não consegue de falar não então eu vou me matricular na academia vou começar a comer frango com batata doce você entende calma calma começa a treinar teu pecado é doce começa a manejar o controle começa a manejar o doce come doce todo dia vamos jogar pra um dia sim um dia não come doce três vezes na semana três vezes ao dia duas vezes ao dia na hora do almoço e de noite vamos reduzir a quantidade e vamos deixar só um pedacinho ali a gente pode jogar até antes do treino pra ter uma recompensa pra falar puta treinei vou comer aquele negocinho que eu gosto faz assim vai aos poucos é assim que funciona o bom não é inimigo do ótimo ah mas desse jeito eu não vou emagrecer bom às vezes você não vai emagrecer na velocidade que você tá querendo ou mesmo não por quê? porque eu tô agindo dentro da minha realidade que que adianta você querer um resultado que você não tem capacidade às vezes emocional ou não está no momento de realizar aquilo dali faz sentido? não faz sentido você não vai dar conta então olha cara tem coisa que não adianta eu não vou conseguir fazer dessa maneira então vamos mudar porque não adianta você ter resultado você não vai ter resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa então muda e tem esse bom senso essa essa clareza preste atenção no que funciona ou não pra você já tem muito sobre autoconhecimento tem coisa que é só você que sabe ah nossa aí beleza bateu isso daí tá tranquilão nossa nem tô sentindo mais o vontadezinha doce ali que diminui quanto mais quanto menos você diminui oferta menos gatilho você dá menos vontade você vai ter passa dá um próximo passo agora vou ajustar isso é assim que a gente vai mudando tá não é que isso é ruim ou bom não bom não é inimigo do ótimo é o que funciona é o que tá funcionando é o ótimo pra você pode ser não pode não ser o ótimo pro beltrano mas pra você se é isso daqui vai não precisa ter esse pensamento de que eu faço tudo ou não faço nada porque isso só te prejudica sobre os detalhes desnecessários no início desse processo quero te fazer uma pergunta você treina bem mano você não sabe responder essa pergunta você não tem que estar preocupado com suplementos você não tem que estar preocupado com tipo de manteiga você não tem engata por quê? porque o básico ainda te falta conhecimento se isso é um processo que exige tanta energia uma das coisas mais difíceis pro ser humano melhorar o estilo de vida emagrecer juntar dinheiro não é difícil prosperar não é difícil por quê? porque exige que a gente evite o prazer momentâneo pra que a gente consiga um prazer a longo prazo a gente precisa se restringir do prazer imediato pra que a gente consiga algo a longo prazo isso é muito difícil pra nós seres humanos porque a gente vai sempre correr dar dor em direção ao prazer então se isso já te exige uma energia absurda por que você tá preocupado com esse tanto de detalhes fazendo esse fuzuê na sua cabeça esquece aniquila ruído foco é dizer não ah você viu esse chá esse óleo esse calma 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 tá tudo ainda muito confuso pra mim tá tudo ainda muito difícil eu tenho marido casa periquito pra pagar e pra cuidar ainda tem esse negócio de dieta então assim calma deixa primeiro eu fazer aqui minha atividade física deixa eu organizar minha dieta aqui que ainda tá foda ainda não consegui deixa eu ver esses três dias que a Nayara vai falar depois eu me preocupo com um desafio com um detalhe não quero saber disso agora é isso tá apare as arestas sobre a ansiedade se você não consegue agora a gente tá na solução tá se você não consegue manejar e ter esse entendimento de tudo isso que você tá aprendendo porque às vezes é só uma falta de consciência você não sabia que era assim que funcionava você não tinha essa consciência que demorava desse tanto é aquele óbvio que precisa ser dito você não tinha essa noção às vezes isso resolve às vezes não às vezes você tá com realmente uma patologia e a gente trata isso no psicólogo tá e isso é sério isso é sério a maioria das pessoas não levam isso acha que é brincadeira acha que é normal tá a gente precisa de psicólogo pra tratar e é só ele que trata a boca às vezes é só um sintoma quando eu falo a boca eu falo alimentação às vezes ela é só um sintoma mas se o problema for na raiz do pensamento não é o nutricionista que vai te ajudar tá e como que a gente faz pra ter parâmetros avaliativos de evolução primeira coisa eu preciso que você entenda que teu corpo não sintetiza nem oxida tecido numa velocidade muito grande tá bom você cria uma criança dentro de você da sua barriga em uma semana o que você quer emagrecer em uma semana você não sintetiza tecido nessa velocidade porque você vai oxidar queimar tecido nessa velocidade segunda coisa a recompensa é dada de acordo com aquilo que você paga por ela você não vai que querer comprar tem dois produtos pra vender tem dois vinhos olha onde eu fui vinho tem dois vinhos pra vender pra vender um de cinquenta reais e um de duzentos você não vai comprar o de duzentos com cinquenta reais com cinquenta reais você vai comprar o de cinquenta por quê? porque você tá pegando aquilo que você paga para então a gente precisa ter também essa noção e aí onde eu recebi uma pergunta essa semana aí eu tô fazendo tudo certinho não tá dando certo bom ou você não sabe o que que é o dar certo ou não que eu vou falar sobre isso ou você não está fazendo tudo certinho tá a gente tem essa falsa percepção todo final de semana mete o pé na jaca e acha que tá fazendo dieta só porque tá de segunda a sexta não é assim que funciona minhas princesas entendo o motivo que você tá tá nossa pra mim não dá pra fazer tudo isso agora não tem problema não tem problema pra você ser um pouquinho mais lento no entanto que você vá o problema é quando desiste que aí você não vai pra lugar nenhum ou quando você literalmente para no caminho não vai nem que você vá engatinhando mas siga prossiga tá seguinte evolução tirem fotos pra evoluir dentro do método inclusive eu tenho uma aula exclusivamente onde eu ensino as minhas alunas a tirarem as fotos comparativas mas tirem fotos num lugar num ambiente claro sempre com a mesma roupa tentando mostrar teu corpo tem gente que vai tirar foto me bota uma calça folgada que tampa até o dedo do pé mas como é que vai comparar a minha santa se tá tampado tudo a foto é pra mostrar não é pra ninguém ver não é só pra você guarda e outra coisa ai eu não queria tirar foto você vai perder parâmetro avaliativo tira ai mas eu tô feia eu tô incomodada eu tô gordo foda-se tira a porra da foto e guarda essa foto me escuta depois você não vai ter foto você não vai saber se você tá andando pra frente ou pra trás e uma coisa muito importante é que fotos e balança são apenas consequência tá não é só isso que vai melhorar no teu processo de emagrecimento com uma semana mudando o seu estilo de vida você começa a ver melhora com uma semana às vezes seu intestino começa a funcionar mais porque você melhorou a injeção de água a injeção de fibra com uma semana você vê sua energia melhorando a qualidade do teu sono a pele oleosidade ou às vezes ressecamento de pele você se sente um pouco mais enérgico ao longo do dia tudo isso são pontos muito positivos que também são reflexo da melhora do estilo de vida por que você tá só apegada agarrada a balança e a foto aprenda a ter essa percepção sobre pontos extremamente importantes da sua vida pra que você não olhe o seu processo e fale nossa mas tá demorando demais mas você tá se apegada a só uma coisa tem tantas outras que você podia estar se apegada por que você tá apegada a apenas uma coisa não seja escassa e o manejo de exceção você precisa entender todo mundo faz exceção qual é a diferença então de quem emagrece e quem mantém e quem não consegue emagrecer e usa a questão das exceções como um empecilho pra evoluir no processo de emagrecimento pra até fazer dieta e acha que isso é não viver mais então eu prefiro viver assim e comer o que eu quero porque eu já vou morrer mesmo extremamente estúpido vai morrer todo cheio de doença em cima de uma cama essa é uma desgraça então não tem que querer isso então primeira coisa como que a gente faz esse manejo de exceção essas exceções elas precisam ser feitas de uma maneira que o impacto delas não seja significativo dentro desse processo de emagrecimento dentro das exceções eu vou te falar três conceitos pra que você comece a aplicá-los dentro da sua rotina pra que essas exceções não atrapalhem de uma maneira significativa mais o teu processo de emagrecimento primeira coisa que eu preciso que você entenda que a exceção sempre é o mínimo possível parta desse princípio porque que eu tô falando muito com você atrapalhar significativamente porque toda exceção atrapalha só que nós não somos só dieta nós não somos só evolução nós não somos só emagrecimento isso obviamente não significa a gente usar comida como moeda de troca mas a gente sabe que nem atletas vivem no 100% 100% do tempo é por isso que a gente precisa fazer manejo de exceção então é sempre o mínimo possível entenda que você não vai morrer se você não comer a torta toda de uma vez que você pode comer só um pedaço e ficar satisfeito com ela e aí quando a gente pega esse conceito do mínimo possível a gente vai aplicar ele em três pontos primeiro ponto frequência para de planejar ah não eu vou comer só no sábado você vai comer no sábado na terça quando sua sogra aparecer com alguma coisa que você não estava contando e na sexta quando fizer uma festinha no trabalho então para de ficar planejando você faz o planejado e o que não foi planejado porque você já está assim ah não estou esperando na sexta para sexta eu comer não, não, não vai seguindo segue o fluxo contei até essa semana eu fiz até uma sequência de stories que eu coloquei uma torta dentro do meu carrinho eu tirei eu já estava eu estou namorando essa torta tem duas semanas e essa semana eu falei vou levar ai me deu aquela puta não deveria não deveria devolvi pronto ai eu vou morrer porque eu não comi a torta não estou aqui vivinho em carne e osso como numa próxima oportunidade sempre sim não vou jogar para a próxima joga joga porque se esse conceito estiver intrínseco por mais que em algum momento acontecerem mais de uma exceção ali na tua rotina durante vários outros você se absteve disso acontecer e isso é sensacional é meio que juntar crédito na manga quantidade o mínimo possível coma devagar respirando comeu pronto gata é aquilo dali você não precisa colocar cinco bolas de sorvete come uma duas não sei vai na tua consciência mas diminui sugeriria diminuir 50% do que come hoje das exceções e vai fazendo ajuste ao longo do tempo terceira coisa a escolha das batalhas eu faço muito isso que tipo de exceção e esse foi um dos motivos de eu não ter trazido a torta porque eu tomei vinho no final de semana tomei vinho no final de semana e me carrego uma torta pra casa porra né aí aí né aí não dá e olha o que eu tô falando de uma pessoa que tem um percentual de gordura já muito baixo como é o meu entende a regra é sempre a mesma então escolha as batalhas você vai beber cara segura no doce você vai tomar o vinho cara vamos tomar um vamos comer um prato mais saudável no restaurante não vamos pedir um vinho risoto e uma sobremesa tá e mesmo que isso aconteça lembre-se sempre dá tempo de parar você não precisa prolongar esse negócio ai nossa saí enfim tomei o vinho comi o risoto ter sobremesa então meu final de semana tá acabado começa tudo na segunda de novo não faça isso sempre dá tempo de parar o prejuízo da exceção ele é de acordo com a exceção que você tá fazendo e não com o período inteiro se você parar nessa exceção que você fez num dia só é muito melhor do que se você parar depois de três dias inteiros de exceção esse é o segredo do sucesso e à medida que você for evoluindo você vai ajustando esses pontos tudo isso que você acabou de aprender você acha que fez vai fazer fez diferença na sua vida o que que apareceu aí na sua cabeça qual foi a chave que girou joga pra mim nos comentários eu vou adorar ler estes comentários vou ficar muito feliz vou responder todas vocês transformai-vos pela renovação da nossa mente isso é bíblico dentro desses três dias é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês conhecimento transforma e liberta e dá pra gente levar isso daqui de uma maneira muito leve gostosa com sucesso então esses foram os pontos que eu trouxe pra meio que chacoalhar tua cabeça e amanhã a gente começa a entrar em algo mais técnico dentro da nutrição tá qualquer coisa veja essa aula de novo e eu queria finalizar eu queria que você fechasse os teus olhos agora eu queria finalizar essa nossa aula com uma com uma oração tudo que eu faço vocês já me seguem? vocês me conhecem? eu sou cristã eu consagro a Deus e eu acredito muito que uma das palavras que eu mais gosto é quando o Paulo fala quando eu estou fraco que eu estou forte porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza porque muitas coisas que são extremamente difíceis pra gente a gente não precisa fazer sozinho eu sei que a gente pode contar com a ajuda dele nesses processos nessa melhora nessa evolução por mais difícil que seja pra você eu fecho os teus olhos querido Deus lindo e maravilhoso te agradecemos te agradeço por esse dia por essa oportunidade abençoe que a bateria da minha câmera não acabe no meio da oração e que essas maravilhosas e esses maravilhosos que estejam agora nessa aula ouvindo possam ser transformados não só pelo conhecimento mas pelo teu toque do teu santo espírito que eu creio que o Senhor me usa como instrumento em tuas mãos pra levar a transformação a mudança de comportamento frente à dieta eu acredito muito que esse é o ministério pra que tu tens me chamado e que essas pessoas saiam daqui desses dias diferentes do que elas entraram que não seja mais um desafio elas podem ter chegado aqui e entrado ah, eu vou assistir isso aqui de novo e nada vai resolver não, vai ser diferente porque não é só conhecimento mas é o toque do teu santo espírito que transforma e que essas pessoas possam cuidar do corpo do templo do teu espírito santo da saúde que sem saúde sem vida não tem como ninguém cumprir o propósito daquele que o Senhor estabeleceu pra cada um de nós te agradeço que o Senhor abençoe esses dias que sejam dias transformadores na vida de todos os que estão aqui a bateria não acabou e agora o que você vai fazer você vai tirar um print lindo, maravilhoso você vai postar no teu Instagram e tu vai marcar a tua tia Nayara e eu quero que você coloque uma frase um insight daquilo que te impactou nessa aula daquilo que transformou a tua mente a tua visão que você falou meu Deus é isso posta lá eu quero ver os primeiros que chegarem ali eu quero repostar pra galera ver também os insights de vocês eu vou ficar muito feliz se eu ver vocês marcando e marcando presença aqui e lá tá? a gente se vê amanhã